No Maracanã, Fluminense 5, Fortaleza 1, Jason fez de cabeça o primeiro do Fluminense, aproveitando o cruzamento do lateral esquerdo branco. Aldo avança pela direita e cruza para Cristóvão completar de cabeça, meio sem jeito, Fluminense 2 a 0. Fluminense quer mais, deleita, penetra na área, mas já derrubado, pênalti. Cristóvão bate e marca, Fluminense 3 a 0. Repare agora, o lateral direito Aldo tabela com Jasão e faz um gol como há muito tempo a torcida do Fluminense não vê, 4 a 0. O gol de honra do Fortaleza, o ponta direita Geraldinho faz boa jogada e ajeita para Beto concluir, Fluminense 4, Fortaleza 1. O Wilson invade a área e toca para Jasão, fechar o placar. Final, Fluminense 5, Fortaleza 1, Jasão. Esse é o grupo D da caça de ouro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.